Música Bom, meu nome é André Ricardo Gasperin e eu estou aqui representando a Casa de Cultura Abramo Gasperin. Para mim está sendo muito válido e eu acredito que eu seja uma das pessoas que talvez tire o maior proveito do evento. Que a diversidade de pessoas que eu tenho encontrado aqui, a quantidade de coisas novas, ideias e propostas que estão surgindo estão me trazendo a possibilidade de eu criar, estão surgindo na minha cabeça várias citações onde eu vou poder levar daqui propostas de disseminar a cultura, essa Casa de Cultura, estou vendo a possibilidade de levar produto cultural para lá e também a possibilidade de se fazer a comunidade produzir a sua cultura lá. Então, levar coisas de fora e também com esse contato que eu estou tendo aqui, levar uma quantidade de informação e ideias para a comunidade que acredito que vai fazer um diferencial muito grande. Eu estou me vendo aqui nesse grupo como um canteiro fértil a brotarem essas sementes que estão criando aqui neste evento. Eu estou me vendo aqui. Legenda Adriana Zanotto